José Carlos Araújo Voltei! Olha aqui galera, o Tite sempre falou que a seleção brasileira tinha que estar muito bem de saúde. Fisioterapeuta da seleção, agora no Paris Saint-Germain também, Bruno Maziotti. A seleção terminou com saúde, a Copa do Mundo? Garotinho, boa tarde, boa tarde Fernanda, boa tarde Gerson. Pra mim é um prazer estar aqui. Terminamos, nós fizemos um trabalho onde foi pautado em cima de muita ciência. Haja vista que é a maior comissão que a seleção brasileira já levou pra uma Copa do Mundo, justamente pra poder controlar todos esses detalhes. Tivemos alguns percalços em relação às lesões, mas o departamento estava preparado, o departamento de saúde da seleção... Recuperou todo mundo? Todo mundo recuperado, a última lesão que nós tivemos foi no último treino do Danilo, foi uma entorce de tornozelo, uma entorce que era imprevisível, porque acontece no treinamento, e não haveria tempo hábil pra recuperar, até porque a gente saiu depois logo... A galera pergunta, e a gente também, Neymar chegou a se recuperar dentro da Copa do Mundo, da participação no Brasil? Clinicamente o Neymar estava recuperado, existiu uma preocupação na questão física, ele tinha uma atenção especial juntamente do pessoal que acompanhava ele desde o início da sua recuperação, e ele foi crescendo durante a competição. Logicamente que a gente tem que levar em consideração que um atleta que chega de uma recuperação, de uma fratura, do quinto que foi o caso dele, ele precisava ter um certo tipo de cuidado, e esses cuidados foram tomados para que ele pudesse chegar em uma condição ideal para a Copa do Mundo. O canhota andou chutando o balde aqui, com a camisa do canto do rio. Canhota, levantou a bola pra você. Muito bom dia, garotinho. Tava nervoso o homem. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o cara, hein? É mesmo. Tem algum problema? Liga pra ele agora, só na França. Aqui não dá mais. Não dá mais. Agora, olha aqui, garotinho. Eu falei aqui uma porção de coisas, falei também, estava conversando aqui em off com o Bruno, eu achei também uma porção de coisas, mas não achei problema com o Tite. Estava dizendo para o Bruno o seguinte, se eu sou o presidente da CBF, terminou o jogo, perdemos a classificação, ótimo, o Tite, senta aí. Está aqui o papel, renovar o seu contrato com o seu staff todo. Nós estamos precisando dele, porque depois de amanhã já começam os Jogos Amistosos, Copa América, que já é um começo para a Copa do Mundo. Aconteceram vários problemas? Aconteceram. Agora, o Tite não é culpado, por exemplo, se o sujeito perder um pênalti, é? Não é. O Tite é culpado do... Perder gol na cara do gol? Do Renato entrar sozinho e estar para fora? Não. Não. Do Felipe Coutinho entrar sozinho e estar para fora? Não. Então, placar moral naquele jogo, no mínimo... E a bola na trave. 4x2, por exemplo. Bom, pois é. Então, o time teve altos e baixos, teve. Mas é problema de dentro das quatro linhas. E eu dizia também o seguinte, no principal jogador nosso. A gente sempre vai no principal. Como íamos no Pelé, como íamos no Garricha, e etc, etc, etc. Vamos também no Neymar, não é mesmo? É só isso? Vamos jogar, cara. Você é o principal aqui. Você vai levar pontapé? Sim. Você vai ser marcado por dois, três compensações. Alguém do lado de cá vai sobrar. Então, vai para dentro deles. É o que você sabe fazer. Não fica caindo. Então, isso tudo tinha que ser alertado. Não até fora de campo. Dentro de campo. Da galera ali. Agora, será que ali tinha alguém para cobrar dele? Para peitar ele? O capitão foi peitar, foi xingado? Dito pelo próprio capitão. Então, o capitão tinha que pegar ele por aqui. Aqui, olha. Está pensando que aqui, isso é o quê? Isso é igual a todo mundo aqui. Isso é igual a todo mundo. Realmente, é melhor do que todo mundo. Mas é igual aqui dentro das quatro linhas. Então, tem sempre que ter uma pressão para não ficar, sabe? E hoje, ele ao invés de ser endeusado no mundo, como deveria ser pelo grande futebol que ele tem, ele hoje é achincalhado. É verdade. Qualquer coisa cai. Qualquer coisa cai. Está aí, olha. Olha aqui, galera. A parte da seleção brasileira desembarcou no Rio neste final de semana. Tite, jogadores foram recebidos com festa. Com festa, hein? Olha só, roda o VT. Toda era madrugada de domingo. Mesmo assim, alguns torcedores fizeram festa no aeroporto internacional do Rio. A chegada de parte da seleção brasileira, depois da derrota contra a Bélgica pela Copa no Mundo na Rússia, foi com muitos aplausos e gritos. Os jogadores e a equipe técnica desembarcaram em dois grupos. Pela porta principal saíram Gabriel Jesus, Felipe Coutinho e Casemiro. Claro que nós perdemos e é triste para todo mundo, para todo brasileiro, para todos os jogadores, para toda a comissão, mas isso está claro e eles deixaram bem claro que foi isso que nós fizemos dentro de campo. Tentamos até o final e infelizmente não saiu a vitória porque é futebol. Também desceram no Galeão o coordenador técnico Edu Gaspar e Tite. A chegada do técnico foi a mais comemorada. Tite foi cercado pelos fãs e deu atenção a todos eles, principalmente as crianças. Valeu, Tite! Valeu, Tite! Esse reconhecimento aí é porque o Tite pegou a seleção em sexto lugar nas eliminatórias. Terminou a eliminatória em primeiro lugar. O que o Gesso levantou a bola aí, Fernanda Maia, o povão, está reconhecendo. Bom dia, Zé! Bom dia a todos! Eu acho que ninguém ficou com aquela sensação de, ah, eu podia ter se doado mais. Não, a gente foi eliminado, acontece, a Copa do Mundo tem um tiquinho de sorte também, isso acontece, e o Brasil lutou até o fim. Mais do que isso, eu acho que essa confiança do X aconteceu nessa Copa, não por conta do Neymar ou de qualquer outro jogador, mas por conta do Tite e toda a sua comissão. Pela primeira vez, a gente, não primeira vez, né, a gente em 70 já teve isso também, mas a gente historicamente entrou aí numa seleção, numa Copa do Mundo, com uma comissão muito volumosa, de pessoas muito capazes. Um desse cara está aqui do meu lado, que é o fisioterapeuta. Como o fisioterapeuta hoje é importante para o futebol mundial, muito importante. O preparador físico, analista de desempenho, tudo isso acontece por trás de um treinador. Quer dizer, no final, eles são só a linha de frente, por trás dele um monte de gente está trabalhando, e o Tite trouxe isso novamente. Em 70, a gente aconteceu isso com os preparadores físicos. Agora, Bruno, o fato de ter final de temporada na Europa, afetou ou refletiu nessas lesões que você teve que recuperar na seleção? Logicamente que o atleta que chega em final de temporada, o cuidado tem que ser maior, as análises, o detalhamento das informações. Trabalho é diferenciado no dia a dia? Para todo mundo. O princípio de treinamento é respeitar a individualidade biológica. E, logicamente, em função da carga que é preposta na sua temporada. Mas todas as seleções sofrem com isso. O que é interessante é a gente saber manejar essas informações para tirar o melhor proveito e recuperar esses jogadores para que eles possam render. E foi isso que a gente tentou fazer. O Tite, de uma maneira muito sábia, também liderou todo esse processo e deu a possibilidade de a gente tentar lutar pelo Hexa, que era a expectativa que a gente tinha. Agora, aquilo que a gente viu no jogo, né, Canhota? Depois que o Fernandinho fez o gol contra, ele começou a passar a bola errada. Houve reflexo no vestiário, depois do jogo, no abatimento, você sentiu que tem que levantar, o Tite levantar a galera? Ou foi geral? Não, a bola defensiva, no caso a ofensiva da Bélgica, aconteceu, foi uma fatalidade, o gol contra. Mas o Fernandinho é um cara preparado, não é à toa que ele tem a confiança do Guardiola, joga no Manchester City, é um jogador que já vem de outros ciclos de Copa do Mundo. E, nesse momento, o grupo sabia exatamente o que tinha que fazer. Levamos também em consideração que a Bélgica tem seus méritos por uma seleção qualificada, um treinador que também conhece o seu grupo e tentou explorar o melhor. A gente está ali dentro, as decisões estão tomadas de forma muito rápida, o treinador tem o conhecimento disso e você tem que tomar essa decisão rápida. Infelizmente ou felizmente, às vezes, as coisas não acontecem da maneira como a gente espera. Você acha que o nó tático daquele espanhol, o Martínez, é em cima do Brasil? Se ele tomou tanto chute a gol, ele não dominou o jogo? Quem dominou foi a gente? Exatamente, eu não acho, não. Porque o jogo é jogado e lembra-lhe pescado, cara. E um outro detalhe também, nesse cruzamento aí, do gol contra, saltou o company, é, certo? Jesus estava aqui. Na frente do Fernandinho. Isso, e o Fernandinho, o Jesus saltou meio assim, e a bola surgiu nele, tanto é que a bola bateu no ombro dele e entrou. Aí, vamos culpar. É para pegar culpado? É. Então, company, Jesus, Fernandinho, e o goleiro. E o goleiro, que ele está aqui dentro da pequena área. E o goleiro, tem um detalhe, o goleiro é o único cara, dentro das quatro linhas, privilegiado, que pode pegar a bola com a mão, dentro da área, onde ninguém pode. Então, ele tem que sair. A bola está aqui, está aqui. Então, se você quer achar culpado. Agora, isso aí, é posicionamento. É sorte, de repente, não é sorte. É mal posicionado, um está melhor, chegou atrasado. Agora, a nossa seleção, teve chance de ganhar o gol. Teve chance de ganhar o gol. Agora, Bruno, quando se fala numa comissão técnica, altamente qualificada, houve gente que injustamente, começou a botar culpa na preparação física, para a lesão de Marcelo, Douglas Costa. Como é que vocês da fisioterapia, viram esse momento, que passaram dentro da seleção brasileira, na Copa do Mundo? Primeiro que a transição, e as informações, elas transitavam... Foi a esposa do Douglas Costa, que deu uma entrevista, e espanou. Mas ela, desculpe, ela deve ter ouvido isso de alguém. Do próprio marido, né? Do próprio marido. É, não, eu acredito que, assim, as emoções na Copa do Mundo, estão afloradas, as famílias estão sempre, em busca de defender, os seus, os seus. É. Por isso é que eu sou contra, sou contra, e sempre falei isso. Gerson falou isso aqui, a Copa toda. Família, aquilo é trabalho. Mas o Bruno acha que não, que fez bem isso. É assim, Gerson, não houve em demasia o contato com familiares e amigos, a coisa foi muito bem feita pela CBF, a escolha da sede foi de forma muito positiva para os jogadores, e houve um controle, inclusive, dos próprios atletas de manter-se blindado. Então, não acredito que não tenha sido isso, mas a gente vive hoje numa era digital, então as informações correm de uma maneira, às vezes, equivocada ou não. Eu não entro nem nesse mérito, não. Mas na pergunta que você me fez, garotinha, em relação ao controle de lesões, ao controle de carga, a CBF fez um investimento muito alto na questão hoje da sua capacidade física de receber, tecnológica, dos profissionais, e a gente manejou de forma muito competente isso tudo. Nós tivemos a recuperação de vários atletas que se lesionaram durante o período, e a gente com grande capacidade pôde retomar esses atletas para dentro da competição. se você pegar o histórico de uma Copa do Mundo, várias seleções perdem seus atletas em função disso. Então, a gente teve a capacidade, tivemos a ousadia de manter esses atletas ali e mostrar que o treinador precisava dos seus escolhidos, porque você trazer um atleta que às vezes está desmobilizado como uma terceira ou quarta opção, a gente não está ajudando o treinador. Então, a nossa participação é poder auxiliar o treinador recuperando e controlando todo esse treinamento físico. Há um movimento muito grande para o Tite continuar na seleção. Para vocês na comissão técnica, o Tite deixou entender se vai seguir ou se vai parar? Olha, eu, por vivência internacional, por estar fora do Brasil e trabalhado com os treinadores, inclusive alemães, treinadores que são conceituados, eu posso dizer que o nível do Tite hoje é um nível altíssimo, é um cara muito preparado. Você trabalhou com um alemão no Xandong, no Meng, na China? Exatamente, é uma escola alemã, uma escola que todo mundo exalte. E vai trabalhar com outro alemão agora no Paris Saint-Germain? É, o Thomas Tuch, que é um treinador jovem e muito capacitado e eu posso dizer que o Tite está nesse grupo seleto de treinadores. O Gerson conhece bem, troca muita informação com ele e ele, o grande mérito do Tite é delegar essa função, saber gerenciar todo esse grupo de trabalho e isso faz toda a diferença para um treinador de ponta. Tá certo. Bruno, obrigado pela tua presença aqui. Sucesso lá no Paris Saint-Germain. Vai para a pré-temporada que os caras estão te cobrando. É. É, férias não vai existir, eu que agradeço a participação, Fernanda, Gerson, para mim é um prazer. Um beijo, você é fera. da Cavani, Bapê, Bapê, Bapê vai vir, é, a boiola toda. Obrigado, Bruno. Obrigado, Sucesso para você, Fernandinha Gerson. Beijo. Para tudo, que ela já chegou. Ela enviou o voo. Alô, Isabelle Benito, olha a rede balançada. Bom dia pra você. Eu sou goleiraça, gato. É, que nem papel pode chutar, meu filho. Valeu, galera.